Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer chega daqui a pouco à assunção no Paraguai para compromissos oficiais. Os detalhes dessa agenda com a Thaisa Dias. Ele vai ser recebido pelo presidente paraguai Horácio Cartes na residência oficial por volta das 7 horas da noite no horário de Brasília. No encontro de trabalho eles vão conversar principalmente sobre temas relacionados ao desenvolvimento das fronteiras, como infraestrutura, comércio e segurança. Eles também vão tratar sobre o fortalecimento do Mercosul e as negociações externas do bloco. Brasil e Paraguai são importantes parceiros comerciais e políticos. Um dos exemplos dessa parceria é a usina binacional de Itaipu, a maior hidrelétrica do mundo em geração de energia. O Brasil é o principal destino das exportações paraguaias e também o principal fornecedor de produtos para o Paraguai. Em 2015, o intercâmbio bilateral alcançou 3 bilhões e 300 milhões de dólares. De Assunção, no Paraguai, Thaisa Dias. Clima de paz e tranquilidade nas eleições municipais. Essa foi a avaliação do Tribunal Superior Eleitoral e do Ministério da Defesa. As Forças Armadas reforçaram a segurança em quase 500 localidades. Mais de 25 mil militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica atuaram nesse domingo durante o primeiro turno das eleições municipais. Os militares atuaram em 498 localidades de 16 estados. Nesses locais, as Forças Armadas trabalharam tanto para dar apoio logístico em lugares de difícil acesso, como no Norte, quanto para garantir a segurança durante a votação e a apuração. O número de locais que pediram apoio cresceu, se comparado com o das eleições municipais de 2012. O Nordeste foi a região que mais solicitou o apoio das Forças Armadas. Incidentes verificados, com prisão ou sem prisão, de candidatos, 383, prisão de, ou não prisão, mas ocorrências infracionais, de não candidatos, 3.431. Em geral, feitos ligados à boca de urna, também tem porte de arma e outros delitos dessa índole. No mais, acredito que as eleições correram como nós esperávamos, num clima de normalidade, de paz. No caso específico das ocorrências, elas se deram até aqui, na cidade de São Luís, quando, na madrugada deste domingo, foram lançados três coquetéis Molotovs em três escolas diferentes. Todos os três foram desativados. Nenhum deles alcançou nem a escola, nem tampouco a urna que lá se encontrava para a votação. E nós chegamos ao fim deste dia, naquelas localidades onde esteve presente as Forças Armadas, sem nenhuma outra ocorrência que tenha perturbado a paz e a tranquilidade da votação em todo o território nacional. O ministro da Defesa também garantiu o apoio das Forças Armadas para o segundo turno das eleições. Os eleitores de 55 municípios terão de voltar às urnas no dia 30 de outubro para o segundo turno. Vamos ver, então, onde ficam as cidades em que ainda serão escolhidos os novos prefeitos. No centro-oeste, quatro cidades vão ter segundo turno. Na região norte do país, os moradores de quatro municípios vão voltar às urnas no próximo dia 30. No nordeste, dez municípios vão ter segundo turno. No sudeste do Brasil, 27 cidades vão ter novas eleições. Destaque para o estado de São Paulo, com o maior número de municípios com o segundo turno. Já no sul, moradores de dez municípios vão votar novamente para a escolha do próximo prefeito. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às seis da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais. Boa tarde para você e continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais.